São compras mínimas que a gente fez, como pode ver, temos aqui um montão de roupas, como eu expliquei, as roupas de crianças são mais caras do que adultos, mas com mínimas canções a gente já fez e já tem quase tudo, né? Não falta mais nada para a criança, na verdade falta. Amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matambo, às vezes vos falo a partir de Moçambique, o país fica no sudeste do continente africano. Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal Cultura Africana e Realidade. Para começar este vídeo, tenho que começar a mandar abraços e agradecer aos amigos que sempre apoiam o nosso trabalho dia e noite. Obrigado a nossa amiga Andrea Ludogel, que acabou nos passando um presente para o nosso sobrinho. Amigos, é o seguinte, o meu irmão, quem não sabe, o meu irmão que costuma aparecer nas nossas lives, ele já é pai, graças a Deus. Então, no primeiro, primeiramente foi doado 80 reais, ele acabou fazendo as compras. Então, a dona, ou seja, a nossa amiga Andrea Ludogel, acabou dizendo, olha Matambo, não há nada de 80 reais, a gente vai poder proporcionar mais ajudinhas. Então, foi 300 reais para o meu irmão, para comprar de, para comprar para seu filho. E também, ela sugeriu que fosse, o filho que fosse, que dasse o nome dele, né, o, entregar. A gente vai poder falar logo depois, o nome que a gente adotou, o prazer e tal, isso. O dia de hoje, quero vos mostrar o que a gente comprou, graças a Deus, graças a oferta que a gente foi doado com a nossa amiga Andrea Ludogel. Então, vem comigo, a gente vem, vamos mostrar aqui. Temos aqui, isto aqui, é um boné para criança, como pode ver, é muito lindo, um boné muito bonito. Aqui, isto aqui é um bissexual masculino, então, é muito lindo. E temos isto aqui, é homo, ou seja, detergente em pó, a gente chama-se de homo, né, isto aqui, é de um quilograma, não é? É um quilograma, então, vai ajudar bastante para o filho dele poder fazer limpeza, limpezas básicas. Então, aqui, primeiramente, tínhamos alguns descartáveis, mas eram grandes, né, acho que eram grandes. Alguns irmãos sugeriram que, olha, matamos, esses descartáveis são de maioridade, né, quando ele crescer, a gente decidiu comprar já de 0 a 6 quilograma. Na verdade, aqueles eram grandes, de 6 a 11 quilos. Então, já que é uma bebê recém-nascida, ou uma criança recém-nascida, suporta esse tipo aqui, né, 0 a 6 quilograma. Uma embalagem de descartáveis, temos aqui, são três barras de sabão, como pode ver, três barras de sabão. Aqui temos este reforço. Primeiramente, a gente comprou quatro, foram quatro, né, quatro, foram quatro, como se chama? Descartável, é uma coisa, fralda. Fralda. Foram quatro fraldas e desta vez são quatro, seis. Seis. São seis, somando dez descartáveis com aqueles que a gente comprou. É fralda, não é descartável, não. É fralda, né, tal isso. E desta vez, a gente decidiu comprar uma embalagem, né, uma embalagem disso aqui, entre seis itens, né, e algo também inesquecível que a gente não poderia deixar de fora, né, quando a mãe leva o bebê para o hospital, então tem que assombrar, né. Então, a gente comprou este aqui, é, como se chama? Sombrinha. Sombrinha. Sombrinha, né, isto aqui, muito bonito. É, este aqui é o som, esta é a sombrinha que a gente levou, que a gente comprou, né, tal isto. E vamos poder meter aqui. Vamos poder meter depois, vamos mostrar para vocês. E aqui, temos esta mala, e são as roupas que a gente comprou, e são pouca quantidade, né, que a gente conseguiu comprar, com pouco que foi dado, a gente conseguiu comprar o mínimo, que dá para aguentar para a criança, né. Temos aqui, como são, mantinha? Mantinha. Temos aqui, uma mantinha, esta aqui, para ela poder, ou para o filho dele repousar, é isto. Temos mais o que aqui, temos aqui, o, como se chama? Fato banho. Fato banho, é isto aqui, é vestuário dele. Aqui, uma, uma calça, bem bonitinha, como pode ver, bem bonitinha, já que uma criança recém-feira, então vai poder usar com um frardo, parece que é grande, mas é pouco, é pequeno. E temos aqui, e temos mais aqui, roupa e calção, calçons, temos mais o que? É uma camisinha, bem bonitinha, e estas são roupas originais, estas aqui, são roupas originais, é isto, temos mais, muitas coisas que aqui tinha, na verdade, era um plastiquinho pequeno, temos aqui calças, mas, aqui temos também, é, este aqui é o fato, né, é o fato disso aqui, aparece tudo juntinho, só que eu disse que, isto aqui, o que? É originais, aparece tudo juntinho, assim, e, aqui o que tem, tem mais, esta, esta aqui, calças, para miúdo, tem mais, este, por último tem, esta, esta calçada. Então, isto, a gente, com o pouco que a gente recebe, a gente consegue economizar, a gente consegue usar de forma sustentável, então, desta forma que a gente usou os 300 reais na compra de algumas coisas básicas para criança, visto que aqui, as roupas de criança são mais caras do que as roupas de adultos, então, a gente agradece bastante, pela, esta generosidade que vos tem, para o povo moçambicano, o povo africano, então, não só conosco, nem a família Azevedo, mas sim, com a família de Moçambique inteira, agradecemos nós, pela, esta força que nos dá, de comprar um pouco de tudo, para a nossa família, então, beijo para você, a nossa amiga André Ludger, não só ela, mas tem, vou mandar, vai, especial para todo mundo que assiste o nosso canal. Boa tarde, amigo, meu nome sou Jonas Beto, eu agradeço bastante pelo presente que eu fui dado, por a nossa amiga André Ludger, eu agradeço bastante, que Deus nos abençoe, para sempre. A nossa amiga André Ludger, tinha dado o nome do filho, o nome dele, Samuel, muito obrigado pelo nome, e fez um apoio para me dar para esse filho, Samuel, eu agradeço bastante por esse presente, eu não tinha essa esperança, mas, graças a Deus, muito obrigado. São compras mínimas que a gente fez, como pode ver, temos aqui um montão de roupas, como eu expliquei, as roupas de criança são mais caras do que adultos, mas, com mínimas condições, a gente já fez, e já tem quase tudo, né, não falta mais nada para criança. Na verdade, falta, mas temos quase tudo, né, já temos o biperon, temos mais tudo, descartáveis suficientes para alguns dias, então é isto, a gente é grato por isto, que vocês sempre nos apoiam, com pouco que vocês pensam que é pouco, a gente é muito grato. Amigos, este vídeo não era para levar muito tempo, mas sim, agradecer a todos que nos apoiam, aí a nossa amiga André Ludger, como viram que ele sugeriu o nome de Samuel, disse, olha John, vamos te dar o nome de Samuel, e ele aceitou a proposta, e acabou passando-nos 300 reais para a compra do seu filho, o Samuel, pois que ele tinha também o filho dele, a nossa amiga André Ludger, tinha também o filho dele, acabou dizendo, olha, eu quero te passar o nome do Samuel, eu penso que vai ser bonito, então, a gente agarrou o nome e ficou top demais, então amigos, agradecemos sempre que nos apoia, nos proporciona, então estamos juntos, abraços, e teremos mais encontro marcado aqui no canal.